A Global FM tem hoje aqui em estúdio Caro Almeida e Inês Alves, que vêm aqui de alguma forma dar-nos conhecimento de um novo evento que elas pretendem que seja um evento que vai ganhando algumas raízes a partir deste primeiro mês de janeiro de 2017, mais precisamente a partir do dia 28 do 1, no Clube Caça e Pesca de Aguiar, vai haver o nome dado por elas a primeira edição da feira do Carrapato. Menina Carla, menina e Inês, já um bom dia, bom tarde, bom dia, dependendo da hora e do local onde os nossos ouvintes nos estejam a escutar, uma vez que nós somos uma rádio através da internet, nunca podemos saber em que fuso horário que nos estarão a ouvir. Então, qual de vocês é que vai começar, que vai dar, no fundo, ao João do Mariense e não só, o que é que é a primeira feira do Carrapato? Olá, boa tarde a todos, aqui o nosso objectivo com a primeira feira do Carrapato é dinamizar o espaço do Caça e Pesca de Aguiar, a feira do Carrapato vai consistir em uma feira de venda de artigos em segunda mão, que não vai ultrapassar o valor de 15 euros, vai ter uma pessoa para fazer pinturas faciais e balões, para também chamar a atenção do público mais jovem, das crianças. É de referir também que o Clube de Caça e Pesca tem um pequeno parque, tem escorregas, tem balões, espero que também eles se divertirem. E fazemos aqui um grande apelo ao pessoal do Mundo Mar para ir lá fazer uma visita, ver um cafezinho, ouvir música ao vivo, que vamos ter sempre em todas as edições de música ao vivo, que neste caso vai ser a própria banda do Clube, que se chama Musical Portugal e estão todos convidados a oferecer. Ok, vamos deixar aqui a Miriam Inês também dar um contributo aqui no AFM para esta primeira edição da Feira do Carrapato e vai nos falar, em este pelo menos eu gostaria que nos falasse um bocadinho de quem está por trás desta primeira Feira do Carrapato, já dissemos que é a Miriam Inês e a Miriam Carval, mas por trás também existe uma empresa a Eventos do Coração. Quem é ou o que é a Eventos do Coração? Boa tarde, antes de mais, o Eventos do Coração é o eu e a Carla, em que a ideia é organizarmos eventos e festas e tudo um público que deseja envolvente em termos de animações e aniversários. E o nosso trabalho passa por dinamizar um espaço em que se as pessoas quiserem fazer uma festa ou um evento, e o Eventos do Coração trata de tudo o que tens de início para proporcionar esse momento que as pessoas estejam à procura. Portanto, e a nossa função é mesmo essa, é deixar para nós a organização de qualquer tipo de evento em que as pessoas possam estar descansadas e chegarem lá e usufruírem da magia que é o Eventos do Coração. Ainda na Feira do Carrapato, vamos, se eu vou poder falar um bocadinho do que é que a Eventos do Coração faz, além do que nos trouxe aqui, que é a primeira edição da Feira do Carrapato, ainda na Feira do Carrapato, esta ideia, no fundo, partiu de quem? Do clube Caça e Pesca da Guiar ou partiu da vossa empresa da Eventos do Coração? A Associação tornou-se nosso parceiro e disponibilizamos este espaço para trabalharmos em conjunto, para dinamizarmos o espaço que é o clube Caça e Pesca, que tem muito potencial e é muito interessante para todos os não-memorantes terem um espaço em que possamos oferir boa música, de bom ambiente e de outras atividades que vão surgindo no próprio clube. A empresa e Eventos do Coração, como o nome indica, uma empresa, tem que gerar de alguma forma um lucro, uma vez que também tem despesas, leva ao grupo musical, no fundo, no mínimo, tem as despesas com toda a organização, toda a logística inerente a isto. De onde é que nos vem o vosso lucro, se lhe é permitido perguntar? Neste caso, por exemplo, a Feira do Canapato vem da própria das inscrições. Em todos os nossos eventos, neste caso, o próximo evento vamos cobrar entradas, ou seja, o nosso lucro vem sempre associado à prática do evento que nós vamos fazer. A Karlinhoff já estivemos aqui a falar um bocadinho e aproveitámos para dar a conhecer para o próximo evento quem se quer inscrever. O custo é um custo, eu diria simbólico, de 5 euros por pessoa e vocês pretendem ter no máximo de 20 bancas de venda. 20 bancas, para quem quer não fazer contas, 5 euros, mas 20 estão 100 euros. Sem euros não dá para vocês saírem de casa, digo eu. Sim, neste caso, como é a primeira edição, nós também queremos experimentar e queremos ver a adesão do público. E aqui também, com a Feira do Canapato, o nosso maior objetivo é dar a conhecer o Clube de Caça e Pesca, que é também para as pessoas a suferirem do espaço e também do bar. Tem umas tostas mistas, ou seja, o pessoal pode ir lá danchar, ver um café, ou suferir também da vista. Por isso, a Feira do Canapato, inicialmente, é para dinamizar o Clube de Caça e Pesca e, neste caso, dar a conhecer aos o potencial que tem o Clube. Clube de Caça e Pesca que fica em Atanhos. Um contacto para quem queiras de alguma forma ou não consigas chegar lá, um contacto, provavelmente, de eventos de decoração, para quem tem alguma dúvida sobre o que vai passar ou alguma dificuldade a chegar, será possível deixar aqui em Antena? Claro, pode ir sempre ao nosso Facebook, à página dos eventos de decoração, ou também ao Facebook do Clube CCPA e aí têm todas as informações. Disseram-me que a Feira que vai ser a 1ª edição, dia 28 deste mês, das 14 às 19, num espaço exterior, presumo eu. Exatamente exterior, sim. Fazer uma Feira até às 19, nesta altura, não é um bocadinho de boa vontade a bolsatar? Não, mas já vamos ter um solinho muito agradável, esperamos nós. E depois o calor humano e a música e a animação vai tratar de aquecer as pessoas, os nossos visitantes. Vocês disseram-me que não limitam o tipo de bens a serem vendidos e exigem que sejam bens em segunda mão e terá que ter uma coisa também muito importante para que a empresa tenha um teto máximo em termos de preço de venda ao possível público, que é de 15 euros. Exatamente. Esse é o objetivo. É mais uma proposta para chamar as pessoas a comprar, porque assim sabem que têm artigos até 15 euros, ou seja, podem sempre comprar mais que um artigo, como é óbvio, mas sabem que até 15 euros não vão ser surpresas. Vão encontrar coisas, brinquedos, livros, vinis, vários artigos mas que não passam aos 15 euros. O nosso objetivo também é para captar pessoas para a nossa fé. Vocês, de alguma forma, não detalhadamente, acredito eu, porque também não vou estar com esse cuidado porque também me fecharia de acaro, mas vão tentar, à vossa maneira, fazer uma estimativa das pessoas que vos visitaram nesse dia da fé. O que é que seria um número agradável para vocês chegar ao final do dia e sentar-lhes a fazer a contabilidade? O que é que seria termos visitantes um número agradável? Era muito agradável pelo menos passarem lá entre 100 e 150 pessoas. Ficaríamos bastante contentes. 100 e 150 pessoas. Em nome da Valmaria Fiand, para já tenho de dizer que acho louvável a ideia. Acho que vocês que não estão a agir como uma empresa propriamente dito, estão a agir como duas pessoas que querem, no fundo, ajudar, neste caso, colocar sem pesca da guiar, porque não é pelos valores que vocês vão cobrar que vão ganhar dinheiro ou não ganham, não é? E já pensaram, entre aspas, vender esta ideia à Junta de Francia? Sim. Isto será o próximo passo, porque eu e a ideia já tínhamos falado sobre isso, também apresentar o nosso projeto e as próximas ideias que nós temos para pôr em prática e pedir alguns apoios à Junta e à Câmara, nos nossos projetos, fazer isso. A Associação Comercial e Industrial de Gondomar esteve cá esta semana, e eles fizeram anos esta semana, e estiveram cá e disseram-nos que uma das grandes lacunas que sentem em Gondomar, nomeadamente no centro de Gondomar, é, efetivamente, falta de umas feirinhas de chame, falta de alguma coisa que dinamize o espaço exterior, que traga as pessoas à rua. Não é a feira semanal, aquela feira às quintas-feiras de Gondomar, porque essa vai-se por necessidade própria, porque precisa comprar de bens primeiro necessidade e etc., mas alguma coisa que faça com que um sábado ou um domingo as pessoas saiam de casa para visitar. Acho muito bem, tenho que vos dar os parabéns por esta iniciativa, por que o evento de asseguração está a fazer, e espero estar aqui a um breve prazo, a falar novamente convosco, a noticiar de alguma forma, uma ou outras férias, porque eu acho que isto tudo bem trabalhado, e se nos Gondomar acederem devido a atenção aos eventos de coração, acredito que isto pode ser uma coisa que o evento de coração esteja a trabalhar quase nas freguesias todas de Gondomar. Portanto, da minha parte, os meus parabéns, e só gostava, antes de vos deixarem ir embora, que falássemos de uma parte que eu achei interessante, que também muitas vezes nós não sabemos como é que devemos organizar, até termos um espaço, temos o exterior da nossa casa, queremos fazer uma festa ou para nós, ou para o filho, ou coisa parecida, e às vezes faltamos aquele know-how que acabámos por gastar mais dinheiro que aquilo que pretendemos, acabámos de comprar coisas que não são adequadas à festa que nós queremos fazer, e a eventos de coração parece que também trata dessa parte. Qual de vocês é que nos quer falar dessa parte, então agora, saindo um bocadinho da fé do carrapato? Eventos do coração, portanto, como disse bem, trata da parte dos eventos, mas existe o coração do balão que trata da parte mais do produto, ou seja, a pessoa precisa de organizar uma festa e precisa de fazer convites, precisa de decoração e não sabe como é que há de fazer, o coração do balão trata de tudo, desde a magnetização dos convites, as lembranças que se gostam de oferecer nas festas, desde a parte do catering, portanto, se a pessoa realmente tiver alguma dificuldade e quiser aprimorar e dar energia a uma festa, a um evento, nós tratamos de tudo, desde a parte gráfica até a parte da festa já pronta a os distribuir. Para quem tem alguma dúvida, ou acerca do que eu disse, que foi bastante clara, penso eu, ainda existe uma condição, que eles me disseram antes de virmos aqui para o estúdio, para gravar esta entrevista, que foi, não há qualquer limite, não é por a pessoa só querer fazer uma festa com oito ou dez minutos que vocês se recusam a orçamentar essa festa, correto? Vocês têm orçamentos para, independentemente do número ou da grandiosidade do evento que as pessoas queiram fazer, tanto podem fazer uma despedida de solteiro com 50 pessoas, não é como podem fazer uma festa para uma criança que não quer gastar muito dinheiro e que tem um número limitado de amigos, de dez amiguinhos, vocês também orçamentam isso. Nós orçamentamos tudo, se a pessoa tem um limite para gastar, nós vamos tentar sempre ir ao encontro ao que a pessoa procura, sempre com qualidade, sempre com bastante amor no trabalho que nós fazemos. Portanto, não é como uma pessoa que, se quiser gastar menos ou que não pode gastar mais, o que nós vamos deixar de fazer. Nós, dentro disso, vamos sempre tentar ir ao encontro do que o cliente procura. Portanto, eu costumo dizer que para nós, como nós somos de coração de balão e eventos de coração, o céu é que é o limite, mais nada. Para que barragem, nós conseguimos fazer tudo conforme o cliente se lenha e para o cuidado. Desejando-vos a vossa melhor sorte para este primeiro evento da Feira do Carrapato, dia 28 de 1, não esqueçam, 28 de 1, 14 de 19. Lomar FM, com todo gosto, irá passar por lá para ver o vosso presumido sucesso. Uma última mensagem, incluindo os contactos para que alguém queira contactar para vós, que possam falar. Bem, desde já, quero convidar a todos para passarem dia 28 de Janeiro, sábado, das 14h às 19h, no Clube Cássia e Pesca Variar. Venham aproveitar, deem uma voltinha, venham um tomão cafezinho, vamos ter artigos em segunda mão, de boa qualidade, que podem comprar até 15€. Vamos também ter uma artista que vai fazer balões para as vossas crianças e pinturas faciais. Apareçam. Vai estar um dia fantástico, mesmo que esteja frio, convido todos os gondomarendos, e não só, a virem nos visitar, porque vai valer apenas sair de casa nesse dia, vai valer apenas irem nos visitar, porque nós queremos e, efetivamente, nós precisamos que as pessoas nos visitem, que vão lá para ver que, efetivamente, vale a pena sair de casa, e vão gostar muito e exorferir daquilo que vão ver. Um beijo, Carla. Muito obrigado. Um maior sucesso, uma vez mais. Obrigada. Não se esqueçam, a 1ª Feira do Carrapato, a partir das 14h e até às 19h, dia 28 de 1, vão, porque, no fundo, vão fazer parte de uma história de gondomare, porque eu acredito que aqui vai nascer uma tradição neste tipo de feiras. A 1ª Feira do Carrapato, já sabe, é no Clube Cássia e Pesca de Aguiar, em Natal, dia 28 de 1, 14 de 19h. E aí A 2ª Feira do Carrapato, já sabe, é que vai ser terminada. Tchau, tchau.